MÚSICA 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 Então volta e vem com nosso amor Então volta e vem com nosso amor Então volta e vem com nosso amor Então volta, se você está no fim Então volta e vem com nosso amor Faz amor comigo Você jogou mais uma vez Esquece que a gente é ele Faz daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é ele Só me chame de amor Se for a minha mãe Deixa-me pelo nome Só me chame de amor Só me chame de amor Se for a minha mãe Faz daquele jeito que só você fez Deixa-me pelo nome Deixa-me pelo nome Deixa-me pelo nome Deixa-me pelo nome Se for a minha mãe Deixa-me pelo nome Não vai ser Deixa-me pelo nome Só me chame do nome Só me chame de amor Só me chame de amor O luxo é a gente que se agradeceu E se a gente virar Nossas camas de sofrer E fazer a dor Daqui a pouco eu quero que é sofrer Mano, segue a rádio comigo aqui no palco Pegadinho Tá em cima das águas Não sei dançar não No momento de recaída Às vezes você pode pegar o telefone Mandar uma mensagem De madrugada Pra o ex Que fala mais ou menos assim Como essa música fala Se não se encaixa com você Se encaixa com seu amigo Ou com sua amiga que tá do lado Preste atenção ó De madrugada Faz amor comigo Só mais uma vez Esquece que a gente é ex Música nova Faz amor comigo Só mais uma vez Esquece que a gente é ex Faz daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é ex Esquece que a gente é ex Esquece que a gente é ex Do irmão do ferro Que só você fez Esquece que o irmão do ferro Mas não vou comigo Só mais uma vez Esquece que a gente é ex Esquece que a gente é ex Esquece que a gente é ex Que só você fez Esquece que a gente é ex Música Música Amém. 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 Amém.